Enquanto isso, no mundo dos Nascar... Ei, Davi! O edição de... Ah, e aí, Brett? Tudo certo? E, bem, você pode me dar a chave aí das portas pra eu entrar na gravação antes que o criador perceba pra poder participar do Nascar? Na verdade, você não vai precisar, não. Oxe, eu vou precisar sim, eu quero participar, pô. Eu sei, mas é que você prometeu uma coisa no Nascar e o criador meio que tá preparando uma coisa especial pra você. Ué, meu, que que... Ai, que dor de barriga! E é assim que começa. Enquanto isso, no estúdio da Brindonascar... Tá, tá, beleza. Minhas frases são quais mesmo? Não, é assim. Primeiro você começa falando... Ah, é... Então fala, galera, e tal. Mas assim, aqui que você tá começando a Brindonascar. Olha só que aí você tá de volta, não é? Aquela frase que você sempre fala. Daí, logo depois, você fala o seguinte. Você fala, então... Uuuuh... Brad? Não, não, você não fala, Brad. Você fala, agora está aqui o meu amigo Brad. Não, o Brad tá ali atrás de tu. O que? Ai! Brad! Ah, enfim, já podemos começar? Sim, sim, já podemos começar. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Ui, por que que eu fui teletransport... Telet... O que é? Teletransportado. Aí. Depois eu te explico. Não, pera! O que que você vai fazer? Shhh, calma. A gente ainda vai te falar o que que vai ser. E também vamos falar pro pessoal, beleza? Câmera, ajeitou aí? Tá ajeitado? Beleza. Não, mas o que que... Brad? Né. Tá, então vocês querem que eu fique aqui no canto que... Não, a gente já pegou a sua cena de tu caindo. Ah, pera, mas e se você fazia parte do vídeo? Aham. Enfim, posso começar? Pode. Claquete. Ah, são... Ok. Então fala, galera, o que que fala? É o Davi Film. E olha, você quer que você está de volta, não é mesmo? Vai abrindo o Nescar, não é mesmo, pessoal? Tá legal, tá legal. Agora me diz aí, rapidão. O que que eu tô fazendo aqui? Bem, é isso que eu vou dizer para o pessoal de hoje. Tá bem, então fala logo. Tá bem, nós iremos te evoluir, meu caro Brad Kozlowski. Que? Exatamente, iremos evoluir você. Não, não. Não, 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 não. Ô, ô, pera aí, pera aí. Que que você está... Chegando com a câmera? Não, 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 pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Eu até quebrei aqui, eu até quebrei aqui. Vai ter que ajeitar. Não, 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 pera aí, pera aí. Preciso dar o forno, preciso dar o forno aqui. Não, Brad. Brad. Fica quietinho. Bem, acho que sem mais delongas, vamos mostrar o Nescar, né? Não, 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 não. Fino de uma... Enfim. Mas agora, sem mais delongas, a miniatura Nescar que a gente vai abrir é exatamente dele, meus caros amigos. A do Brad Kozlowski. Ano número 6. Next Gen 22. A VAMA. Não, 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 não. Eu não quero ficar nesse caso, não. Bem, a gente vai ter que fazer o processo pra abrir você, Brad. Mas, eu tô preso. Eu não vou poder gravar. Eu falando no ano do tutorial. Eu quero sair daqui, por favor. Não tem muito o que fazer, Brad. Vamos ter que abrir você. Enfim, agora, já que o Brad quer sair logo, vamos. Vamos agora finalmente mostrar Vamos fazer os processos, né? Vamos mostrar primeiro a embalagem Calma Ok Aqui nós temos o nome dele, Brad Fica quieto, velho Enfim, logo depois temos aqui O nome Nascar Cup Series Que também deve valer pra X-Finch, Truck, Ark E por aí vai Logo depois nós temos aqui Simul Next Gen 2022 Season Daí logo depois nós temos aqui Não sei o que é isso Eu acho que deve ser a idade que a criança pode usar Eu acho que Aqui temos o nome Next Gen 2022 Season Daí aqui temos também Lionel, The Official Diecast of Nascar E aqui temos a Action Race Que eu queria muito que patrocinasse Pelo menos a hora E aqui nós temos basicamente 72% do Brad pra fora Eu não sei, Brad Mas enfim, agora vamos para os processos De abrir o Nascar Mesmo o tutorial Então vamos embora Fora do tutorial Com Davi F1 Yeah Primeiro passo Pega a caixinha Também com a parte de trás, né Que meio que Se tu pegar com a parte da frente Não dá certo Porque daí eu acho que fica feio Isso aí pela frente Não sei porquê Mas parece que É por causa que assim Por causa da caixinha Parece que tá saindo de um truco Segundo papo Pega essas espátulas De passar manteiga no pão Que obviamente sua avó deve ter em casa Tomara que sua avó Ou tá na sua avó Ou se não tiver Usa a parte de trás de uma colher Eu tô tampando aqui Porque o patrocinador não tá pagando mais Terceiro Red Eu nunca vou te entender Enfim Terceiro Enfia a espátula na parte de trás Da tampa da caixa E a caixa Quarto passo Rapaziadinha Puxa delicadamente Para o lado E logo depois Delicadamente Puxa para trás Aí Não com força Pelo amor de Enfim Fim do tutorial Vaza daqui Caraca Esse vai ser o menor Abrindo nasco Que eu já fiz Tá beleza Caraca Pera aí Não tinha um youtuber Da comunidade Da youtube series Que gostava de tu Ele tá ali atrás Não mentira Tá aqui do meu lado É o que? Olá pros tirais Ai Ai Ô meu Caraca Zeta Não tem uma pintura Que a sua frente Não tá muito lascada Ah eu tenho Pera aí Assim tá bom Agora tu tá amassado Nas laterais Tá, tá, tá Pera aí Agora assim tá bom Tá mas enfim O que a gente tá vendo Meu nobre O que fizeram contigo Tirem ele agora Seus sacanas Em primeiro lugar Não somos sacanas Em segundo lugar Se você vai abrir A miniatura Porque ela quer quebra Nasca Eita Caiu a porta Lá do fundo Ah Mas enfim Dirk Faz uma pose bacana Aí pro pessoal Aproveitando que você já Chegou Atrasado Mas chegou E bem Faz uma pose bacana Enquanto abre a miniatura Belezura Assim já tá bom Minimalista Isso aí Não, não, não Pera aí Pera aí Já sei Já sei Oxe Tu vai aonde? Aqui Aqui Agora sim Aê Meu nobre É Abri ele lá Tá bom Tá bom Aí beleza Já conseguiu Já Tá bem Deixa eu tirar aqui Não deixa que eu tiro Eita Pô Tá, tá bem Tá bem Vou dar uma distância Aê Ok Já estamos Quachando Tá Vamos tirar aqui Rapidão Ai não Sempre machuca Ai Minha cara Tá agora Vamos tirar aqui A miniatura Delicadamente Que delicadamente Que Finalmente Do livre Isso aqui Como sempre Você cuida muito bem Deixa comigo Deixa comigo Eu tenho uma raiva maior Tá bem então Né Sensei Meu nobre Tá Pega Mano Virou até De puta Cabra Mostrei até Um pouquinho De tu Mostrou Mostrou O peitoral É Já vi que Seu nível de raiva É maior É Apple Só passando Aqui Agora que acabou O vídeo Para explicar Foram problemas técnicos Simplesmente Era para girar Só um pouquinho A câmera Enfim Voltando para o vídeo Oh my god Que lindo Tá o C Mano Oxi Obrigado Olha só Como é que eu estou Rapaziada Dá uma olhadinha Aí pessoal Pera aí Oxi Quem foi que saiu Oxi Cadê o Rick O Stan House Tá solto Mas não tá se mexendo Cadê o Rick Mano É sério Cadê o Rick Olá Por que tu tá usando A mesma patrocinadora Que eu Brad Eu explico É que na época Que o Davi Foi comprar eu Ele comprou eu Antes do que você Você tá ligado Ah é verdade Simplesmente Não tinha você Da Fast Now Só tinha aquele lá Da Aquele Book lá Não sei o que Só tinha você De outro patrocinador Ele foi lá E comprou eu Da Fast Now Daí depois surgiu Você da Fast Now Que era uma pintura Que você venceu em Bristol Ele prometeu Que viraria seu for Quando você vencesse em Bristol E simplesmente Aqui estamos Eu da Fast Now E você da Fast Now Ah Enfim pessoal Deixa eu aproveitar Que o vídeo tá pequeno E mostrar a miniatura Pra encerrar logo o vídeo Bora E patrocinador igual É verdade Caraca Chefinho Que que é isso Que lindo tal sema Valeu campeão Pô Dá um abraço aqui Obrigado O Dirigson Chega de gays Isso é o melhor Lero Lero E deixa eu mostrar a miniatura Tá enfim Beleza Deixa eu mostrar a miniatura Ok Vamos mostrar a miniatura Aqui temos a lateral Temos aqui o número 6 O símbolo da Fast Now E o símbolo da Da Konger Que ele teve a sua Primeira vitória no ano E só a única Que é a do Duels Daí Por que que pareceu Eu acho que não teve Patrocínio de reserva Nesse carro Mas enfim Temos aqui o numeral 6 Dele Que agora ele está usando o número 6 Que simplesmente ele muda a cor Conforme o brilho Também Que eu achei bem interessante Que foi utilizado até mesmo No No Chris Buster Aqui na frente nós temos A típica frente do Mustang Que temos o número 6 O símbolo da RFK Rush Fairway By Kesslowski E ali temos o símbolo da Ford Aqui no outro lado Temos o símbolo da Fast Now Número 6 E agora que eu vi Os patrocínio de reserva E outro patrocínio de reserva Que é o da Konger Mas aqui o número 6 bonito Vá tomar Ó o escapamento Aqui na parte de trás Nós temos o símbolo da Fast Now Ui, por que você está Fogando minha bunda? É para mostrar para as pessoas Isso não é contrário Enfim, nós temos o símbolo da Fast Now O símbolo da RFK Rush Fairway By Kesslowski Logo depois nós temos o Número 6 Que é um número Bonito Aqui em cima nós temos O símbolo da Fast Now E umas coisas ali Que eu não entendi muito bem Para ler Aqui temos o símbolo da Ford Kesslowski Aqui nós temos o número 6 Bonito Que só diz Mais símbolos da Fast Now O nome é Kesslowski Fast Now Fast E esse foi a Brindonascar Do nosso personagem Tão amado e querido Por vários diecasts De Nascar americano e brasileiro Brad Kesslowski Eu sou o da VF1 Eu sou o Brad E Opa, abau Eu sou o Dirkson E eu sou o roteirista Tenho que fazer meu comercial também E esse foi o nosso querido Amado Abrindonascar Falou Se eu for me could I'd make a deal with God And I'd get him to swap places Be running up that road Be running up that hill Be running up that building Se eu for me could And I'd get him to swap places Be running up that hill And I'd be running up that hill